Fala aí, galera! Seja bem-vindo ao canal Pró-Matemática. Eu sou o professor Thiago e na aula de hoje nós vamos aprender tudo sobre regra de três simples. Gente, um assunto que aparece em diversas provas de concurso. No Enem, toda prova do Enem tem várias questões que você precisa saber regra de três simples para você poder resolver. Tá ok? Bom, antes de começar a aula, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu estou postando aulas teóricas, resolução de exercícios, provas de concurso público, desafios. Então, se você está querendo aprender matemática, gosta de matemática, esse é o lugar certo. Beleza, gente? Vamos começar a aula. O que é regra de três simples? Regra de três é um mecanismo prático para a gente resolver problemas que envolvem grandezas proporcionais. E, professor, o que é grandeza proporcional? Grandeza é tudo que você consegue medir. Por exemplo, a velocidade é uma grandeza. O tempo é uma grandeza. Então, tudo que você consegue dar um valor, medir aquilo ali, a gente pode chamar de grandeza. E proporcional é o que vai aumentar ou diminuir na mesma proporção. Eu não entendi, não. Me dá um exemplo aí. Por exemplo, imagina o seguinte. Você tem a velocidade e você tem o tempo. Quanto mais veloz você for, menos tempo você demora para chegar no lugar. Então, são grandezas proporcionais. Ok? Outro exemplo. Imagina que você esteja fazendo uma receita de bolo, né? E aquele bolo, né, a gente consiga colocar ali duas xícaras de açúcar para fazer aquela receita de bolo. Agora, se você precisar de um bolo maior, né, você tem que dobrar aquela receita, triplicar, quadruplicar. E aí, você, em vez de usar duas xícaras, você vai usar quatro, seis, né, e assim por diante. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos lá para o método prático aqui de como resolver regra de três simples, que é isso que você quer aprender. Eu dou esses quatro probleminhos aqui. Ok? Vamos ler o primeiro problema aqui. Tatiana comprou oito metros de tecido por R$ 480. Quanto vai pagar por dez metros do mesmo tecido? O primeiro passo, eu tenho que identificar quais são as grandezas aqui. Olha como é que você vai fazer. Eu tenho duas grandezas aqui. Eu tenho o tamanho do tecido, né, o tamanho do tecido, e eu tenho o valor a pagar por esse tecido, né? No caso, o preço que a gente vai pagar. Olha o que você vai fazer. Você vai botar assim, ó, tecido, né, em metros. Esse é um Mzinho. E aqui a gente vai botar o preço, né, que a gente está assumindo que vai ser em real. Maravilha? É sempre assim que você vai fazer, tá? Desse jeitinho que você vai armar, não vai dar errado nunca. Ó, tecido, a gente tem oito metros pagando R$ 480. Oito metros, bota uma coluna aqui e o preço aqui nessa coluna, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, se eu comprar dez metros, quanto eu vou pagar, eu vou chamar de X. Perfeito? Gente, se você usar esse metodozinho, você não vai errar questão nenhuma. Dá fácil a difícil. Usou um metodozinho prático, mas dá tudo certo sempre. Agora que vem o grande lance. A partir do momento que você monta o problema, você vai julgar as grandezas. Tecido, né, o tamanho do tecido, e o preço a se pagar. Olha o que você vai fazer. Gente, a quantidade de tecido que ela vai comprar, ela aumentou ou diminuiu? Bom, o preço aumentou, né? Ela ia comprar oito, agora ela vai comprar dez, então ela vai comprar mais tecido. Então a quantidade de tecido aumenta, setinha pra cima. Você acha? Isso você vai ter que julgar sempre, né? Em alguns casos, os problemas vão ser tranquilos de você fazer esse julgamento. Em outros, a interpretação vai ficar um pouquinho mais fina ali. Ó, se eu compro mais tecido, eu vou gastar mais dinheiro ou menos dinheiro? Bom, se você comprar mais tecido, você vai gastar mais dinheiro. Então o preço vai subir. Perfeito? O preço a se pagar no final, vai aumentar. Bom, quando as duas setas sobem ou as duas setas descem, a gente diz que é um problema de grandezas diretamente proporcional. Deixa eu botar aqui, ó, diretamente proporcional. Maravilha? Então subiu as duas ou desceu as duas, ela tá subindo ou descendo na mesma proporção. Então a gente diz que são diretamente proporcionais. Tá, professor? Mas e agora? Como é que a gente resolve isso? Você julgou que ela é diretamente proporcional, você vai multiplicar cruzado. Perfeito? Como é que vai ficar? O continho vai ficar aqui, ó. Então, 8 vezes x, 8 vezes x vai ser igual a 10 vezes 480. 10 vezes 480. Agora é só fazer a continha, né? Ó, 10 vezes 480 vai dar 4.800, né? Porque multiplicar por 10 é jogar o zerinho lá no final. E esse 8 passa pra cá dividindo, perfeito? Então a gente tem 4.800 dividido pra 8. Ó, 48 dividido por 8 vai dar 6, né? Que aí acrescenta os 6 zerinhos. Então, ao final, ela vai pagar 600 reais por 10 metros de tecido. Muito orgulho, gente. Usou esse metodozinho, não tem erro. Montou as duas colunas, jogou-se é direto, é inverso, multiplicou o cruzado, vai dar tudo certo. Bom, vamos pro segundo exemplo. Você vai ver que é a mesma coisa, só muda só o enredo ali da história. Ó, segundo probleminha aqui, ó. Desenvolvendo sempre a mesma velocidade, Luiz percorre de bicicleta 1.400 metros. Então, andando de bicicleta com a mesma velocidade, ele anda 1.400 metros. Em 7 minutos. Então, 1.400 metros, ele demora 7 minutos. Quantos metros percorrerá em 30 minutos? Obviamente assumindo que ele tá com a mesma velocidade, tá, gente? Ele não aumentou a velocidade, ele manteve a mesma, senão o problema falaria, né? Aumentando a velocidade, para tanto, ele não aumentou a velocidade. Então, o que que acontece? Vamos lá identificar as duas grandezas? Nós temos aqui a distância, né, que ele percorre, vamos botar aqui a distância, distância em metros, né, que ele percorre, vou botar o acento aqui. E nós temos a outra grandeza, que é o tempo que ele demora, né? É o tempo que ele demora, que tá em minutos. Bom, só toma cuidado sempre que as grandezas têm que estar sempre na mesma unidade, tá? Minuto, minuto. Se tiver minuto e hora, você passa pra mesma unidade, tá bom? Se tiver metro e quilômetro, você tem que passar pra mesma unidade, tá bom? Sempre com a mesma unidade de medida. Se ele tivesse dado em metro e outra em quilômetro, você passaria pra mesma unidade de medida pra você fazer qualquer tipo de conta, perfeito? Então, vamos lá. O que que ele acontece? 1.400 metros demoram sete minutos, perfeito? Quantos metros ele vai fazer em 30 minutos? O mesmo processo que eu fiz lá na primeira, tá? Montei lá a continha com as colunas, vou julgar agora se é direto ou se é inverso. Ó, o tempo, né, aumentou e diminuiu. Professor, ele aumentou, né? Era sete minutos, passou para 30 minutos. Então, o tempo agora, ele aumentou. Então, se ele tá demorando mais tempo, ele vai andar uma distância maior ou menor? Bom, ele tá andando mais tempo, então ele vai andar uma distância maior, né? Ele só andou sete minutinhos ali, pedalando, ele andou 1.400 metros. Ele vai pedalar mais tempo ali, né? No caso, mais 23 minutos, além dos sete minutos. Então, ele vai andar uma distância maior, né, professor? Então, a distância também vai subir. Pronto, ó, as duas subiram ao mesmo tempo. A gente diz que é diretamente proporcional e eu já sei que se é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Maravilha, professor. Então, vamos lá. Continha aqui no cantinho, ó. Sete vezes x vai ser igual a 1.400 multiplicado por 30. Quase que não deu espaço aqui, né? Ó, vou usar um macetinho aqui, tá? Já vou aproveitar e usar o macete aqui, ó. O que que vai acontecer, ó? Pra facilitar a nossa vida. Você entende que eu vou pegar os 1.400 e multiplicar por 30 e no final vou dividir por 7? A ideia é essa aqui, né? O que que eu vou fazer? Eu já vou dividir aqui os 1.400 por 7, porque eu percebi que o 14 e o 7 dividem, né? Um é o dobro do outro. Ó, 14 dividido por 7 vai dar 2. Olha que beleza. Então, eu tenho 200 multiplicado por 30, que é muito tranquilo, ó. 2 vezes 3, vou botar aqui no cantinho, ó. 2 vezes 3 dá 6 e mais 3 zeros, ó. Olha que maravilha. Olha como é que a conta ficou tranquilinha de ser feita, ele vai percorrer 600 metros. E, professor, eu não entendi esse lancezinho que sofreu, não. Repete aqui pra mim. Ó, você não entende que eu vou pegar 1.400, vou multiplicar por 30 e no final eu vou dividir por 7? É isso que vai acontecer nessa equação. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o 1.400 percebendo que 14 e 7 são divisíveis, ó. 14 dividido por 7 vai dar 2, ó. Então, com esses dois zeros deu 200. E 200 vezes 30 dá 6, ou 600. Dá 6 mil. Continha muito mais rápido. Se você perceber isso, fica tranquilo pra você, tá bom? Se não percebeu, coloca lá no comentário que eu vou ajudar vocês. Bom, tem dois probleminhas aqui, muito, muito, muito parecidos. Só mudaram aqui, né, as grandezas, né? São grandezas diferentes, diretamente proporcional. Vamos pra lá, vamos pra próxima aqui, ó. Vem cá. Terceiro problema. Um avião, a velocidade de 800 km por hora leva 42 minutos. Para aí de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, andando com 800 km por hora, ele demora 42 minutos. Tranquilo isso aqui. Se a velocidade fosse de 600 km por hora, em quanto tempo faria a mesma viagem? Então, vamos lá, gente. Quais são as grandezas envolvidas no problema? Nós temos aqui a velocidade. Velocidade. Ele tá dando em km por hora. né? Perfeito? E nós temos aqui o tempo que ele demora, né? O tempo que ele tá dando em minutos. Perfeito? Então, grandezas ali já identificadas. Aí ele fala o seguinte, ó. 800 km demorou 42 minutos. E se ele passasse pra 600 km, quanto tempo ele demoraria? Essa é a vontade do problema. Vamos julgar agora se é direto ou se é inversamente proporcional? Vem aqui comigo, ó. A velocidade, ela aumentou ou diminuiu? Pô, meu senhor. Tava 800 e passou pra 600. Então, a velocidade diminuiu. Então, tá andando um pouquinho mais devagar esse avião. Se ele tá andando mais devagar, ele vai demorar mais tempo ou menos tempo? Por exemplo, ele tá indo mais devagar, então ele vai demorar mais tempo pra chegar. Velocidade diminuiu, o tempo vai aumentar. Tranquilo esse julgamento? Esse julgamento é tranquilo, certo? Subiu, desceu, né? Acho que acredito que seja tranquilo. Agora, se as duas setinhas vão em direções contrárias, uma sobe e outra desce, a gente diz que é um problema de inversamente proporcional. Proporcional. Eita, ficou horroroso, né? Valeu pra entender, né? É um problema que envolve grandezas inversamente proporcionais, porque uma sobe e a outra desce. E aí, qual é a diferença, professor? Ao invés de multiplicar cruzado, eu vou multiplicar reto. Esse é o 6. Diretamente você cruza, inversamente você faz reto. Olha como é que vai ficar a montagem do problema, ó. 600 vezes x vai ser igual a 800 multiplicado por 42. Vou usar o mesmo macete que eu usei lá, né? Eu não vou multiplicar esses dois e depois dividir por esse. Olha o que que eu vou fazer, então, ó. Pra facilitar a minha vida. Usa isso também pra vocês, tá, gente? Isso aí facilita a beça. Olha o que vai acontecer, ó. Eu já vou cortar dois zeros aqui com dois zeros aqui. Facilita muito a minha vida. E aí, vou facilitar mais ainda. Se você tem a tabuada na cabeça, olha como é que facilita, ó. O 6 divide o 42. 6 vezes 7 dá 42. Então, esse cara aqui vira o 7, ó. E acabou a conta, porque virou só 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56 quilômetros por hora. Desculpa. 56 minutos. Então, se ele percorrer a velocidade mais baixa aqui, no caso 600, ele vai demorar aqui 56 minutos pra fazer a mesma viagem. Beleza, gente? Gostou aqui do macetezinho aqui, ó? Se liga aqui nesse macetezinho que fazer conta aqui vai ficar muito mais tranquilo. Problema com, regra de três, com problemas inversamente proporcionais. Vamos lá, pro último aqui, ó. Ultimozinho problema. Também inversamente proporcional. Quer ver? Com quatro pessoas trabalhando, é possível aparar a grama de um campo em 72 minutos. Então, quatro pessoas faziam lá o trabalho de aparar a grama e demoram 72 minutos. Com seis pessoas, em quanto tempo o gramado ficaria pronto? Então, quais são as grandezas envolvidas no problema? São as pessoas, né? pessoas trabalhando, né? Vou botar aqui abreviado. E também eu tenho o tempo que elas demoram para resolver esse pequeno probleminha. O tempo está em minutos. Beleza? Então, pessoas trabalhando e o tempo que eles demoram pra parar a grama. Nós temos aqui quatro pessoas demorando 72 minutos. Seis pessoas vão demorar quantos minutos? Bom, gente, não tem o problema. Agora, vamos julgar se é direto ou se é inverso. A quantidade de pessoas trabalhando aumentou ou diminuiu? Ela aumentou, né, professor? Eu tinha aqui quatro pessoas, agora eu tenho seis. Pensa aqui comigo. Se eu tenho mais pessoas trabalhando, eu vou realizar essa operação, né, de aparar a grama mais rápido, que mais pessoas vão ajudar. Então, o tempo vai diminuir. Não é tranquilo aqui, gente, de identificar isso? Tranquilo, né? Então, aumentou uma, desceu a outra, inversamente proporcional, multiplico, reto. Pronto, está aí, ó. Seis vezes x, a continha vem aqui, ó. Seis vezes x vai ser igual a quatro vezes setenta e dois. Nunca vai errar, gente. Pus esse macete aqui que nunca vai errar. Ó, então, o que vai acontecer? Vou pegar o quatro, multiplicar por setenta e dois e depois dividir por seis. Perfeito, né? Se você, assim, enxergar, se você enxergar que o setenta e dois e o seis dá pra dividir que vai dar doze, né, seria muito legal, porque seis vezes doze dá setenta e dois. Mas se você não enxergar isso, você também pode multiplicar e depois dividir por seis, tá? Não tem problema nenhum. Pega esses dois carinhas aqui, divide por seis, tá perfeito. Eu já identifiquei isso, ó. Esse cara vai dar doze e doze vezes quatro é igual a quarenta e oito minutos. Esse é o tempo que ele vai demorar para parar a grama. Beleza, gente? Bom, essa é a aula que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo, tenham entendido. Se não entendeu alguma coisa, coloca lá no comentário. Se gostou, gente, curte a aula, compartilha com algum amigo que vai fazer uma prova, tá com dificuldade aí. Compartilha, vamos compartilhar o conhecimento aí da matemática. Valeu, gente. Obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.